Boa pessoal sejam bem-vindos a mais este canal, quem se lhe tem mais desculpa para mais vídeo pessoal no vídeo de hoje Pois é malta, no vídeo de hoje estamos aqui para mais um vídeo de CSGOnet Desta vez estamos aqui com 9,95€, quase 10€ Vamos abrir aqui umas caixas malta Vamos abrir aqui uma... vamos começar aqui por esta aqui Esta caixa aqui é fixa, já estive a ver há bocadinho e já vi dois gajos a sacar uma faca Um a sacar uma caramite da Marcos Steel e outro a sacar uma Butterfly Sourshed Portanto esta é só de pedir para mim, vamos abrir aqui uma caixa, siga lá Não se esqueçam de deixar aí o likezinho e participar no sorteio Começamos muito mal 16 cêntimos, esquece lá isso Não vou estar a abrir mais malta Começamos mal Vamos ver esta caixa aqui é boa Ok malta vamos abrir uma destas, siga lá Vamos ver o que é que nos vai sair para aqui Se não sai alguma sana fixe ou não Ok, esta CZ pode pagar a caixa E há aquela caixa Profit nisto, siga Malta, vou vos dizer para não se esquecerem de passar aí no vídeo do sorteio É muito fácil, é só subscrever o canal, deixar like na página do Facebook e seguir no Instagram É só seguir estes espaços que ficam logo automaticamente inscritos para ganhar uma capa headline Vamos abrir aqui uma Dumbass Vamos abrir aqui uma Dumbass Que eu já falei em vários vídeos é a minha caixa favorita Com preço acessível digamos Ok, tivemos muito azar Mas foi meu amigo Ah Ok, finalmente tivemos assim tanto Ok, 5€ Vamos abrir mais uma Mais uma, vora lá Vamos ver, acho que aconteceu isso Uma cena nova da top Ah Podias passar para a frente Esta aqui foi Perdemos muito Esta aqui perdemos git para caralças malta Malta, siga deixar o likezinho Siga Isto também é para pedir para Para passarem aí no Nesse código que está aí Que é Que é do amigo meu É só chegarem aqui e usarem o código Ajudem-no lá por favor Acho que não pedi muito Malta, vou abrir aqui uma É 1h40 Eu sei que é muito difícil Mas olha Vamos ver se temos a sorte de sair mais artigo a blazer Pois, não temos Era muito fixe Mas não conseguimos 83 centavos Nos 2h84 Malta Como temos 2h84 Vamos fazer o seguinte Que até já não dá Vamos abrir 5 USP Mining Siga Curto abrir no mínimo uma caixa destas por vídeo Vou tentar Abrir mais caixas E O teu 28 centimos E gastamos 1h e tal Gastamos 1h85 e ganhamos 28 centimos Ok malta, temos 1h27 Vamos esquecer esta caixa Bem pelo menos tivemos profit numa Não foi muito mas tivemos profit numa Quer dizer não foi muito não Foi Porque a caixa foi 10€ e recebi 5€ Portanto já Vamos ver O que é que vamos abrir para aqui Vamos abrir aqui uma Uma destas Eu nunca abri em vídeo Vê se não sai algo mas se eu não fiz esperar aqui Pois Era de esperar Só sai Bosta Seriamente ainda não sei porque que insisto nestas caixas Temos 94 centimos Temos 94 centimos Vamos ver aqui uma caixa Fiz para abrir 94 centimos O que é que podemos fazer com 94 centimos 98 77 Ok Vamos às P250 Bora lá Vamos abrir uma Vamos ver se isto Se vai dar lucro alguma daqui Eu já sei que vai sair uma bosta Ok Pede 51 shot Paga Eu sabia que pagava Ok Temos a 7 centimos a não abrir outro Eu sei que se for gastar E se for tentar abrir outra Vou me lixar Portanto temos a 7 centimos Vamos abrir aqui uma 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 810 Aqui está ela Vamos abrir uma Vamos lá ver O que é que vai sair para aqui Ok Podias andar mais um pouco mas tranquilo 800 centimos Ok Digamos que neste vídeo Não tivemos profit Sim não tivemos profit Porque Porque 7,73 Começamos com a 9,95 Perdemos um pouco Perdemos um dólar e qualquer coisa 2 dólares no máximo Mas Mas já Eu vou retirar estas três skins aqui Estas skins já tinha ganho no último vídeo Tanto esta Esta que já tinha citado Esta não Eu vou retirar estas três skins Vou ficar com elas Ficar com algum lucro E é isso Espero que tenham gostado de vídeo Deixa o seu like Não se esqueçam de participar no sorteio É muito fácil participar E podem ter a possibilidade de ganhar a capa E é isso Espero que tenham gostado de vídeo Deixa o seu like Aproveitem se for inscrito e inscrito E é pessoal Fui Obrigado Obrigado E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.